Olhando, admirando, nessa merda, achando bonito. É isso, o Grêmio tá na frente. Caralho, puta que pariu, cara. Não é possível, filha da puta. Que pariu, cara. Grêmio 1, Fluminense 0. O Fluminense, ele tem inacreditáveis 6 pontos em 13 rodadas. Salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bora reagir aí os torcedores do Fluminense, pistolas da vida. Porque a ilusão perdeu novamente, agora perdeu para o Grêmio. E ainda amarga a zona do rebaixamento. Bora dar uma olhada aí nas reações. Lembrando que os canais aí respectivos estão na descrição. E os créditos estão pra eles. Valeu. Caralho, puta que pariu, cara. Não é possível. Filha da puta. Que pariu, cara. Sempre no lado esquerdo, né, cara? É sempre no Diogo Barbosa, né, cara? É o Diogo Barbosa bem defensivamente, cara. É sempre no lado dele, cara. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Mais uma vez, o Central Fluminense estará presente. Os canais react aí. Tem vários agora aqui. Porque o Fluminense, todo jogo, perdeu. Todo jogo, dá uma vergonha atrás da outra. Não dá mais. Mas que pariu. Não é possível. Quando a gente começa a jogar um pouquinho melhor, você vê alguma esperança, alguma coisa. Pô, dá uma bem no segundo tempo. Abre o João Pedro. Na direita, tentativa, recebeu na frente de novo, invadiu o área, tocou pra trás, escorou pro gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Inacreditável. De novo, cara. Gustavo Nunes. O moleque de 18 anos, na tabela pelo lado direito, o Grêmio abre o placar no Centenário, em Caxias do Sul. Dois para o Grêmio. Perdão, um para o Grêmio, aos 15 minutos do segundo tempo, no momento em que a gente acabava de falar aqui que o Fluminense melhorava no jogo. Jogadinha lá pela direita, a tabela do próprio Gustavo com, aliás, com o João Pedro, avançando, entrando na grande área, tocando do lado. O Gustavo Nunes apareceu de elemento surpresa dentro da pequena área, escorou pro gol sem chance pro Fábio, um pro Grêmio, zero pro Fluminense. Calma. Que postura ridícula do Martinelli nessa bola, né? Que postura ridícula do Martinelli nessa bola. Percebeu a passagem do jogador, olhou e ficou, vai, ninguém vai. Tudo bem, poderia ter uma cobertura ali, deveria até ter uma cobertura ali, mas o Martinelli simplesmente ficou olhando, tá vendo o cara passando, que vai levar vantagem e continua olhando. E o resto, todo mundo olhando. Um monte de gente dentro da área pra variar, o Fluminense admirando uma jogada que tava escancarada desde cara que ia acabar acontecendo, jogada de linha de fundo, cruzamento de um jeito ou de outro, o Grêmio ia fazer assim. Isso tá na cara desde o primeiro tempo, é óbvio, desde o primeiro tempo. E foi assim que o Grêmio chega, tabelinha, linha de fundo, rola pra trás, todo mundo olhando, admirando, nessa merda, achando bonito. É isso, o Grêmio tá na frente. O Fluminense não muda, o Fluminense não reage. Eu costumo dizer que esse time é um time sem alma, é um corpo ali, inerte. O Fluminense tá pena, tá pena de ver o Fluminense jogar. E a gente continua ressuscitando times que estavam ali mortos. Mais um time que também tá na zona de rebaixamento, mais um confronto direto, o Fluminense perde e perde sem jogar. Perde sem lutar. O Fluminense hoje em nenhum momento esteve perto de fazer um gol no Grêmio. Nenhum momento. Se a gente for pegar, o Fluminense chutou uma bola no gol no primeiro tempo. numa falta ali no final do primeiro tempo e no segundo tempo aquela falta também cobrada pelo Ganso em cima do goleiro do Grêmio. Só! O Fluminense só fez isso durante 90 minutos, cara. É inacreditável o momento que nós estamos vivendo. E o Phil falou de fase, realmente, Phil, a palavra não é nem fase, cara. Porque fase, realmente, a gente poderia tirar ali um momento da temporada. e cara, o Fluminense é esse time inoperante já há seis meses. Seis meses o Fluminense conseguiu perder para o Grêmio, conseguiu perder para o Vitória, Atlético-Boianiense. Cara, o Corinthians não tinha feito gol em ninguém no campeonato, fez três no Fluminense. Três! Então, gente, é uma situação muito complicada. Hoje, a gente viu algumas mudanças no time titular, mudanças que não surtiram efeito, porque se o Marcão queria um time ali mais seguro defensivamente, o Grêmio finalizou várias vezes no primeiro tempo, várias vezes, várias vezes, teve oportunidade de abrir o placar no primeiro tempo, e ofensivamente, o Fluminense não consegue criar jogadas. O Fluminense não consegue criar, cara, é impressionante o que acontece com esse time. Então, sinceramente, eu não vejo luz no fim do túnel para o Fluminense nesse momento. Não vejo. É preciso que haja uma mudança no comando e é preciso que esse treinador, a gente não sabe quem o Fluminense vai contratar, mas é preciso que esse treinador tenha peito e tenha estofo para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Não sou bom em matemática, não, mas 13 rodadas, 3 pontos, 39 pontos, né? De 39 pontos disputados, o Fluminense ganhou 6. 6 pontos. está caminhando a passos largos para ser a pior campanha da história dos pontos corridos. Cara, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Se é um time ruim, se é um time que começou a temporada com a expectativa de queda, de rebaixamento, porra, eu não ia falar nada, né? A gente já iniciou a temporada sabendo que a gente ia passar por dificuldades, perdemos jogadores importantes, o clube vendeu todos os principais jogadores da conquista da Libertadores do ano passado. Cara, não, mano. Não. A gente só vendeu o Nino, né? O Arias jogou desses 13, acho que 7 jogos, 7 ou 8 jogos, que o Arias estava em campo e a gente já vinha tendo essa performance podre, tá? O Andréa já está fora há algum tempo, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, né? Mano, é inacreditável. Eu sei que você que está aí do outro lado, torcedor do Fluminense, quer que eu te dê uma resposta, por quê, por quê, por quê? Cara, é inacreditável. Não tem porquê, mano. Ou melhor, tem alguns porquês, tem alguns motivos para isso tudo estar acontecendo, né? E desde a semana passada, da semana retrasada, que eu já vinha falando, tira o Diniz, tira o Diniz, tira o Diniz. Ah, é só o Diniz? Não, mas ele é o principal problema. Isso que a gente vê em campo hoje é uma metástase, uma metástase da doença tira o Diniz, tira o Diniz,